Bom dia! Bom dia, gente! Trouxe o quê? Um compro cheinho, que são as penúltimas coisas que tava faltando chegar, eu acho. Enfim, só tá faltando chegar pouca coisa. E vou mostrar agora, porque tem um vestido que eu vou usar numa festa, bem top, tem coleira, tem umas coisas meio aleatórias, tem short, enfim, vou mostrar. Achei aqui esse ângulo, que ângulo lindo, que luz linda, vai ficar meio refletindo o óculos, mas eu sou cega, não posso ficar sem ele. Então, vou começar. Começar pelos acessórios, acessórios não, é coisa diferente, né? Comprei um óculos escuro. Eu uso, não, até por causa do grau, né? Mas eu achei tão bonitinho, que esse aqui eu resolvi comprar e criar o hábito de usar. Deixa eu tirar esse. Olha só. Eu vou ter que usar. Ele é de coração. Só achei um pouco grande e torto. Mas acho que dá certo. Tem que acostumar a usar óculos, né? Seis seu de grau. Nem é muito não meu grau. E desentortar esse aqui um pouco. A minha cara que é torta, não sei. Mas acho que é o óculos. Vou ajeitar ele aqui, vou usar. Ele vem com paninho. E vem nessa caixinha. Sempre vem assim os óculos de lá. Todos que eu comprei vem assim, com paninho, com a caixinha e com o saquinho. Inclusive, o meu de grau é de lá também, mas já tá velhinho. E quebrado, né? Que ainda tem dessas eu quebrei. Enfim, tem que fazer outro. Esse óculos. Vou deixar aqui o preço. O preço que eu paguei e o preço que ele tá agora que eu printei, né? Porque varia o preço, mas vou deixar aí mostrando. Vem dentro desse saquinho também. Vou mostrar. Essa presilinha que eu achei muito fofa e já usei. Já. Eu vou deixar a foto dela de quando eu usei no meu cabelo. Porque dá trabalho botar, gente. Meu cabelo tá uma caquinha hoje. Não vou mexer nele, não. Mas é muito lindo. Quando você coloca, é... Prende o cabelo aqui com a liguinha. Que eu usei a liguinha que eu mostrei no outro vídeo. Prende com a liguinha. Daí o seu cabelo tá aqui. Você encaixa no cabelo. E tem um truco pra não escorregar, né? Pra não escorregar assim. Quando você encaixar aqui com o seu cabelo aqui, tá? Você... Ele tá preso com a liguinha. Você faz... Pega alguns... Faz um pouco de zigue-zague assim antes de sair do outro lado. Tipo assim, ó. Imagina que aqui tá uma liguinha, tá? Que eu prendi com uma liguinha. Então, eu venho aqui. Faço um pouco de zigue-zague aqui no cabelo. Pra que esse ferrinho passe entre o cabelo. Entendeu? Aí ele não escorrega pra cair, não. Mas se você não enganchar em nada, ele vai escorregar assim e cair, tá? Vou deixar aqui também o valor dele e o quanto que eu paguei. Que eu paguei com desconto. Foi bem baratinho. Outra coisa foram coleiras que eu comprei. Duas. Porque eu tenho dois capioros. Comprei a verdinha pra bingo. O bingo é grande. E o pescoço largo e tá ficando gordo aqui o cachorro. Porque na verdade, eu penso que eu tenho um cachorro. Na verdade, é que eu tenho um garrota em casa. Aí, ó. Vem nesse saco que eu achei tão bonito. Vou guardar as coisinhas deles. Olha que cor linda. E é bem... Parece ser muito bem feito. Toda costuradinha, ó. Tem aqui. Não sei se vai dar pra ver. Pet. Pet sim. Só que tem um problema. Não deu em bingo. Pra caber em bingo, a gente vai ter que furar bem aqui, assim, ó. Bem aqui no pé. Pra poder caber no pescoço dele. E ainda vai ficar bem justinho. Aí, eu não sei se eu vou furar pra tentar usar. Ou se eu vou comprar outra. Só que eu não achei outra nessa cor maior. Porque esse aqui já é o tamanho L, já. Aí, eu não sei se eu vou achar. E eu queria essa cor. A gente vai furar e ver se dá certo nele, tá? E tem a de Elisa. Que é a minha velhinha. O saquinho é igual. Esse aqui. Ah, e também o mesmo tamanho. É L também. Esse aqui dela. Só que rosinha. Esse aqui, eu tenho certeza que dá nela. Porque ela é menorzinha que bingo. Mas é igual. Olha. Bem feita. Costurada e tal. Bem legal. Vou deixar aqui o preço delas. Que eu acho que foi igual. O preço. Só mudava a cor mesmo. Outra coisa foi esse. Que eu botei aqui só pra mostrar. Mas usei ontem já. Testei. Que é protetor. Olha. É mole. Tá vendo? Estica. Acho que é de silicone. Que é pra colocar. Pra proteger os dedos. Do pé. Assim. Deixa eu botar aqui. Assim. Tá vendo? Quando o calçado machuca. Eu tenho um tênizinho rosa. Eu usei ele ontem. Com esse aqui pra testar. Que ele é um número menor do que o meu. Tipo, o calçado 36. Ele é 35. Mas o tênizinho eu achei ele tão lindo. Aí. O pé cabia. Só que a frente desse tênizinho é muito dura. Ela não. O dedo não tem como esticar nada. Então, quando o dedo encosta. Aperta assim no dedão. Nossa. Doía. Daí eu testei com esse aqui. Ontem. Deu pra usar. Tipo, o têniz vai continuar apertadinho. Mas não dói. Porque o meu dedo. Vai apertar aqui. E esse aqui é molinho. Não dói. E aí eu vou conseguir usar esse têniz. Eu testei ontem. Passei a tarde inteira com ele. Só que no meu caso. Que o têniz é apertado também. Não só curto. Eu precisei usar com isso aqui. Sem meia. Porque quando eu coloquei a meia. Ficou impossível. Era coisa demais dentro de um têniz. Que já estava na numeração errada. Então. Mas funciona de verdade. Vou deixar aqui também. Ele. O valor dele. E o quanto que eu paguei nele. Tá? Agora. É a última peça de acessório. Digamos assim. Que não é roupa. Que são esses rolinhos. De. Acho que posso chamar de sutiã, né? São fitas adesivas pra usar como sutiã. Eu comprei um que é bege. E o outro que é preto. Nem abri ainda. Deixei pra abrir aqui com vocês. Eu vou testar em uma roupa. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Tem até a setinha aqui. Indicando onde abriu. Testar. Parece esparadrapo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Parece textura de esparadrapo. Fininha. Aqueles esparadrapos que não arrancam o couro. Vamos ver, né? Eu vou testar essa daqui. Mas eu só vou. Colocar no finalzinho do vídeo. Quando eu mostrar tudo que tem que mostrar. Aí eu vou colocar. Eu provando as roupas. E testando isso aqui, tá? Que é óbvio que eu não vou aparecer só com isso. Mas eu vou colocar. E vou vestir uma roupa. Pra gente ver como é que fica, tá? Esse é o preto. O preto eu não vou testar. Porque dá no mesmo, né? A funcionalidade dele. A gente vê a cola dele. Vou deixar aqui o valor. E o quanto que eu paguei também. O quanto que eu paguei é mais baixo. Porque eu uso tanto cupom quanto pontos, tá? Eu acumulo muitos pontos. Deixa eu acumular bastante. Tipo, mais de mil pontos. E aí quando eu vou fazer uma compra. Eu uso cupom e ainda uso os pontos. É por isso que fica mais baratinho, tá? Eu disse que aquele era o último acessório. Mas eu tinha esquecido desse aqui. É um kit pra extrair cravo. Vem nesse estojo. Olha, bem bonitinho. Abre aqui. Não eu vou apanhando pra abrir. Abre. Ó. Ele, eu acho que é de aço inox. Vem esse. Acho que tá dando pra ver, né? E aqui. Desse lado que tá duro. Pra tirar. Ah, então eu não vou tirar. Mas é uma ponta bem fina. Como uma agulha. Que eu acho que é pra furar espinhas. E outras pessoas, né? As minhas eu não vou furar, não. Eu vou usar esse lado. Só que eu não vou testar. Porque graças a Deus. Não tem espinha. Tem pereba, né? Tem umas feridinhas. Mas espinha não tem. Eu não vou testar agora. Mas olha, vem esse. Aí vem assim, triangular. Tá aqui no cabelo pra ver se... Triangular. E desse lado assim. Ai, e é afiado. Aí redondinho maior. Olha. Tá aqui no cabelo. Desse lado assim. Que eu não sei pra quê. Talvez seja pra cravo grande. Aí vem outro redondinho. Com agulha na outra ponta. E vem esse assim, ó. E aqui uma agulha também. Tá vendo? Quando eu for testar... Um dia... Daí eu vou gravar e colocar lá no Instagram. Que é mais fácil. Quase fura minha mão. Aí vou deixar aqui também o preço e o quanto que eu paguei nele, tá? Muito bom. Agora sim, as roupas. Esse aqui... Vou até ver se não tem mais nada. É as roupas. Esse aqui é um short jeans preto. Comprei tamanho L. Tamanho L. Ele é um pouco curto, sabe? É um pouco curto. Mas já pra usar. Eu vou deixar aqui... Eita. Eu vou deixar aqui o valor dele e o valor que eu paguei. Com desconto, tá? E vou mostrar no finalzinho. Quando eu mostrar tudo. Aí eu vou mostrar ele também no corpo. Todas as peças eu vou mostrar no corpo, tá bom? Então esse foi o shortinho preto. Daí comprei... Um shortinho... Branco. Que eu também não tinha. Também tamanho L, tá? L é o meu tamanho de parte de baixo. Não adianta. Olha. Ele é muito confortável. Vocês não tem noção. Quando você entra nele... Eita, olha. Achei que deu uma claridade. Quando você entra nele, parece que o short faz carinho na sua pele. Muito gostoso esse tecido. Muito gostoso. Porém, é um pouco transparente. Dá pra ver até o forro do bolso. Mas se você usar com a calcinha certa, isso é besteira. Vocês vão ver quando eu vestir. Ele é um pouco transparente, tá? Mas tipo... Ele ficou um tamanho muito perfeito. Porque não ficou folgado na cintura. Nem ficou arrochado. Nem ficou curto demais. As medidas dele do tamanho L são bem parecidas com a do preto. Só que ele é um pouco mais comprido. Poucos centímetros. E a cintura dele eu acho que é um centímetro maior do que a do preto. Então o preto, ele é um jeans que ele é mais grosso do que esse aqui. Esse é mais fininho. Ele dá uma segurada mais no buchinho da gente. Esse aqui já segura, mas não aperta. É muito confortável esse short. Meu Deus, como é confortável. Pena que é branco. Tô com medo de nada de sujar, mas é isso aí. Aí vou deixar aqui o preço dele e o valor que eu paguei nele. E no final vocês vão ver o provo dele também, tá? Agora, uma blusinha. Tentei, né? Essa blusinha eu comprei ela já pensando em usar com outra coisa que eu pretendo comprar. Já faz um tempo já. Uma blusinha branca. Ela estica bastante, olha. É transparente, mas não muito, sabe? Eu usei... Não ficou muito transparente não, mas sempre fica um pouquinho, né? É bom sempre usar com... Ela é tamanho L. Tamanho L também. Só uma coisa que eu achei ruim é que ela é muito curta, mesmo sendo a L. Porque quando a gente veste, aí ela tende a subir um pouquinho, né? A gente tem que dar uma puxadinha. Mas com a peça que eu pretendo usar, ela não faz diferença. E é muito gostoso esse tecido. É muito gostoso esse tecido. Muito gostoso. Também vou mostrar no corpo no finalzinho. E vou deixar aqui também o valor dela e o quanto que eu paguei. De tudo, tá? Agora, por último, mas mais importante, é o vestido que eu comprei pra ir pro casamento do meu primo. Esse vestido eu vi Renata, acho que é Renata Beira, ela comprou. E Rayane, não me lembro o sobrenome dela. As duas, tem canal aqui. As duas compraram. Eu achei lindo o vestido, lindo, lindo, lindo. Surgiu esse casamento, eu disse, vou comprar. Comprei com medo, medo, medo danado. Mas deu certo, ó. Deixa eu ver mais pra trás. Ele é de, eu acho que é, não sei se é Leste que chama esse tecido. Ele parece cambraia, ó. Parece aqueles biques de cambraia, mas é outro nome. Olha só, esse eu comprei tamanho M e ficou perfeito. Eu fiquei com muito medo de não dar no seio, porque ele é decote assim, ó. Ele é decote assim. Eu fiquei com muito medo de não dar no seio, mas eu fui pelas medidas em centímetros, escolhi o M. Ele ficou até um pouquinho mais longo do que deveria, mas é porque, né, infelizmente, eu sou baixinha mesmo. Aí ele tem essa fenda aqui no meio. E tem fogo, ó. Ficou muito bom. Tem elástico na cintura e um zíper aqui atrás. Muito bom. Vocês vão ver como ficou legal, como ficou lindo, 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 lindo. Eu amei esse vestido, eu amei esse vestido. Dã! Vou deixar aqui o valor e o quanto que eu paguei nele. E vocês vão ver eu provando ele agora no finalzinho. Agora eu vou começar a provar as roupas e mostrar aqui. Ó, coloquei o short preto com a blusinha qualquer lá que eu tinha. Vou mostrar agora. Ele fica bem, é... Não chega a ficar apertado, mas ele fica bem firme aqui, sabe? Que é onde eu tenho meu buchinho de sopa. Ele segura bem, olha só. Como fica bonito. Nem parece que eu tenho meu buchinho de sopa. Mas eu tenho. Ele é um pouco curto, olha. Tá vendo? Mas não é nada que não dê pra usar. Ó. Aqui não ficou folgado. Ficou a conta. Perfeito. E eu adorei ele. Tem bolso aqui, ó. Adorei. Aprovado. Agora o short branco. Agora o short branco. Olha só. O caimento dele. Não sei se vai dar pra ver aí. Dá pra ver o forro do bolso. Não sei se vai dar pra ver. Acho que tá estourando, mas ele é um pouco transparente. Bem pouco mesmo. Coloquei esse cinto só pra dar um, né? Um tchan. Mas olha, não aperta aqui. Mas ao mesmo tempo segura bem a barriga. Olha. Um pouquinho só mais longo que o preto. Tá vendo? Tá vendo? Muito gostoso esse tecido. Muito gostoso. Aprovado. Aproveitei o short branco pra mostrar a camisa branca. Olha. Tá vendo que ela é bem curta? Bem curta. Estica bastante, olha. E é transparente. E aqui eu tô com sutiã bege, viu? Transparente. Mas muito confortável. E a peça que eu quero usar com ela, não importa se ela é curta ou até transparente, né? Vai cobrir. Só que eu ainda vou comprar. Olha a blusinha essa. Dá até certo pra usar com esse short também. Fica bonito. Ó. Bem legal. Agora eu vou mostrar o sutiã adesivo. A fita adesiva pra usar com o sutiã, tá? Peguei uma roupa que eu já tinha há muito tempo. Não é da Shein, tá? Que ela é costa nua. Eu até dei um ponto aqui. Porque eu não conseguia um sutiã que desse certo pra usar com ela costa nua. Então, eu dei um ponto pra fechar. Agora eu vou tirar esse ponto, né? Olha. Ficou assim. Como foi que eu fiz, olha. Tá desgrudando já. Ah, não tá não. É porque ele engilha com a pele da gente. Mas eu peguei... Ó, eu peguei até um pedacinho aqui pra mostrar. Pera aí. Ele estica um pouco assim, ó. E a cola é até forte, tá? É porque esse aqui... Mas a cola é forte. Daí, o que foi que eu fiz? Eu medi daqui pra aqui. Cortei. Só que ele estica um pouquinho, né? Então, acabou ficando daqui pra aqui. Então, quando você for usar, você mede um pouquinho menor. Do que a distância. Porque como ele estica, né? E tenha um cuidado na hora que for tirar o papel de trás. Porque ele estica como um elástico. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei tudo. Quando chegou lá no final, que ele tava esticando, ele... Encolheu e grudou assim, ó. Aí tem que puxar. Você coloca bem aqui. E vai tirando o adesivo e já grudando no corpo. Pra não correr esse risco, tá? Como eu fiz? Eu grudei daqui pra aqui pra juntar os seios. Aí ele ficou achatado aqui, né? Claro. Depois eu grudei um daqui pra aqui, pra poder subir o seio. Subir. Mas continuar achatado. Então, eu peguei mais dois pedacinhos. Grudei assim e assim. Pra poder dar um formato de seio. Pra não ficar com o seio achatado. Você vai cortando e vai dando o formato no seu seio que você quer. E deu super certo. Não incomoda. Não pinica. Não esquenta. Assim, se eu for andar, passar muito tempo com ele, óbvio que eu vou suar. Enfim. Mas eu acho que por ser assim, tipo um tecido, tipo um esparadrapo. A pele respira, ó. E eu achei isso legal. Tá vendo? E agora eu vou poder usar sem esse pontinho, ó. Que deu super certo. Tá aprovado também. Por último, porém, o mais importante, o vestido. Gente, olha isso. Até a chinela. Olha só. E colou demais. Eu sou baixinha. Mas olha assim, deu? Olha, o busto deu certíssimo. Sem sutiã, sem adesivo, sem nada. E deu certíssimo, olha. Aqui. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Tá vendo? Deu decote, mas deu sustentação. Que era o que eu queria. Eu não queria decote muito, sabe? Enfim, deu decote, mas deu sustentação. E vocês entenderam. Ficou ótimo, ótimo, ótimo. Ficou muito longo, porque eu sou baixa, né? Ele era pra ficar mais ou menos ali na canela. Ficou lá no pé, mas não tem problema, eu vou usar com salto também. Não ficou arrastando nem nada, pra mim tá ótimo. A fenda é linda. Olha o movimento. Tem esses botões, mas eles são só de enfeite. Amei, amei. Dava até pra ser um pouquinho mais apertado, mas eu não vou apertar. Não vou apertar, não vou apertar. Ficou ótimo, tá bom? Vou usar assim. Amei. Aprovadíssimo. Vou encerrar com este vestido, Leandro. E dizer que muito, muito, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das compras e que tenha sido útil também. Caso você quisesse comprar alguma das coisas que eu mostrei e tivesse dúvida, e esse vídeo possa ter lhe ajudado. Se você tiver medidas parecidas com as minhas, vou deixar no box de informação as medidas, tá? Bem atuais do meu corpo, os tamanhos que eu uso, os tamanhos que eu comprei e tudo mais. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada. E agora eu vou começar a pedir like, viu? Eu vou começar a pedir like porque o povo assistindo não dá like. Então, gente, por favor, deixa o seu like. Por favorzinho, deixa o seu like. Me ajuda demais. Eu tô achando tão legal ver o canal crescer. E queria agradecer desde já por vocês estarem aqui fazendo o canal crescer. Muito obrigada. E é isso, um cheiro bem grande no olho de vocês. Tchau!